Você acredita que essa guerra deve durar muito tempo e deve prejudicar muito a economia mundial a longo prazo? Sinceramente, mas assim, palpite aqui. Realmente o Putin é uma pessoa muito imprevisível e as coisas podem mudar. E estão mudando desde a própria cobertura que começou de vocês aí. Quantas mudanças a gente já teve em menos de 15 dias? Mas eu acredito sinceramente que esse é um conflito que não deve se alongar muito, porque não há condição suficiente de manter esse tipo de estrutura. Pô, a gente está verificando aí, isso soaria até como piada se você contasse, mas a gente está verificando agricultores da Ucrânia rebocando tanques russos com tratores. Isso é um negócio inacreditável. Nos Estados Unidos você não veria isso. Os Estados Unidos passaram 20 anos no Iraque e você não viu uma notícia dessa. Nenhuma. Inclusive, você viu o contrário. Você viu que quando os Estados Unidos saíram, de uma maneira extremamente desastrada, o que aconteceu é que armamento na casa de bilhões, talvez até trilhões de dólares, ficaram lá disponíveis para serem usados por grupos terroristas e paramilitares. Então, assim, eu acredito que a Ucrânia não tem estrutura, seja por efeito de sanções ou mesmo por condições mesmo de continuar tocando esse conflito. Então, acredito, eu posso estar equivocado, mas tomara que eu não esteja equivocado nessa. Acredito que é um conflito que não deve durar muito mais, mas os efeitos inflacionários já estão sendo sentidos e vão continuar sendo sentidos, sobretudo pela restrição da oferta de muitos itens que estão relacionados aos países que estão em conflito ou que estão mais focados nesse conflito agora. Legenda Adriana Zanotto